Gente, eu sou o Sr. Banana e para o vídeo de hoje eu vou jogar Paper Hill 3 Vamos colocar aqui meu nome, né? Sr. Banana Opa Tá legal Paper Hill 3, eu não sei, eu acho que é todos Sim Quando eu jogo sempre fica travado Bom, esse aqui é o jogo de hoje Já deixa o like e se inscreve no canal Ativa o sininho Perdi Prolei Ai Meu Deus Vamos de novo Eu acho que eu consigo Toma Uh, tá muito difícil galera Vamos de novo, vamos lá, vamos lá Pelo menos eu matei o cara também Vamos lá Eu juro que eu tô tentando ser bom Mas os caras quebam Perde a área, perde a área aí Pode perder Pronto Aquele rosa já me livrei Pega Toma Já dá aquela voltona Já consegui 24% Já consegui 24% galera Nossa, o Paper Hill dá bastante bug Com Quando você vai matar Vem Vamos lá galera Eu já joguei antes um pouquinho o Paper Hill 3 Eu gosto desse estilo que fica 3D Nossa, tem muita gente no campo agora velho É, é? É assim mesmo? É assim mesmo? É? É? Ai que saco Vamos Consegui uma nova skin Mate 10 personagens em 1 Só jogo Caramba Pelo visto eu tô bem Fique 5 segundos fora da área Meu Deus do céu Meu Deus do céu Uh Eu já consegui 54% Eu tô com a coroinha velho Porque aqui o pai é bravo Pior é que eu comecei a jogar o Paper Hill ontem só Só ontem Ah, esse urso polar Tá de sacanagem Comigo Eu vou tentar no vídeo de hoje Ver a primeira zona Que é esse cubo Eu vou escolher esse urso polar É estranho mas Voltei aqui galera Tamo de volta Olha só como é da hora Que fica personalizado a área Ah, você não vai escapar não Ah, escapou Ah, mas não escapou de outro E esse lápis também Eu nunca tive esse lápis Também só jogo há dois dias né Olha Ah, não foi nessa Mas a gente tá com 75% Porque a gente mesmo Não vai dar pra conseguir Porque Se a gente já fez tanto Só nesse tempinho Toma essa Baby Spell Olha o tamanho da área que eu consegui Não vai arriscar Ah, agora tá fácil Pronto Eu vou vencer Só uma última coisa Ainda não Faltar quase Tá no papo né Tá no papo Vamos Que demora Vamos Galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixe o like E compartilhe o canal Inscreva-se É isso aí Tá no papo